Esse aqui, eu falo, cara, não tem como o ovo ter se foto. O ovo é uma estrutura... Se eu tivesse que citar a estrutura mais magnífica da vida, talvez eu citasse o ovo. Teve um grande cientista que falou sobre isso. O ovo é magnífico. É uma incubadora fora do corpo que produz... É uma casca... Cara, é impressionante o ovo mesmo, né? Ela tem furinho, o cara respira lá dentro. Tem todo um sistema de conexão para transmitir oxigênio e tirar CO2. Sim, sim, sim. Chega na hora certinha do bichinho nascer, ele começa a mexer, a mãe percebe, começa a virar o ovo. Aí na hora de quebrar o ovo, ele não tem bico para quebrar. Cresce um biquinho durinho, que é o bico para quebrar o ovo. É muito perfeito, né? Só deu um spoiler aqui do que é o ovo, cara. A galinha veio com o ovo dentro, não tem como a gente fugir. Então dentro do design inteligente, a gente só defende a tese de que um ser extremamente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.